E continua internado no Rio de Janeiro, o bebê que foi sequestrado em Paraibuna. O casal foi preso, suspeito de cometer o crime e foi ouvido na delegacia. A Francine Padilha tem as informações, aqui as imagens, balança. Na delegacia de Paraibuna, as investigações continuam. Maria Terezinha Generoso Vieira, de 33 anos, e Nicolas Diniz Lopes Caetano, de 21, foram presos em uma comunidade de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. A polícia chegou até os suspeitos depois de receber uma denúncia. Eles estavam em uma casa junto com um recém-nascido. Os investigadores começaram a esclarecer o crime depois de analisar imagens de câmeras de monitoramento aqui do cartório de Paraibuna. Maria Terezinha esteve aqui na tentativa de registrar a criança, mas não apresentou nenhum tipo de documentação. Foi aí que os funcionários desconfiaram da atitude e decidiram alertar a polícia. As imagens mostram Maria Terezinha com o bebê no colo. No cartório, ela teria alegado que não tinha documentos do hospital porque a criança teria nascido na área rural de Paraibuna. Mas, no mesmo dia, o corpo de Leila dos Santos, de 39 anos, foi encontrado próximo à represa. A vítima estava carbonizada e na região do ventre havia um corte. A polícia cruzou as informações e concluiu que a bebê foi retirada da barriga de Leila, que em seguida foi assassinada. Testemunhas ouvidas pelo delegado disseram que o casal e a vítima tinham feito um acordo. Durante a gestação, os suspeitos estariam alimentando o vício de Leila, que era a usuária de drogas. Além disso, eles pagariam 500 reais pela criança assim que o bebê nascesse. Agora, o delegado quer saber se existem outros envolvidos no crime. O casal permanece preso. A criança está internada na UTI neonatal em um hospital municipal de Duque de Caxias. A menina nasceu com sífilis congênita e passa por tratamento. A família da vítima já manifestou interesse em ficar com a bebê. Parece que o tio já cuida de outras duas crianças da moça que perdeu a vida e que teria sido assassinada. E agora, claro que a criança vai ser tratada. Nasceu com sífilis, justamente, provavelmente, pela condição de vida da mãe. E o casal continua preso.